Uma universidade conectada com o seu tempo. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária. Que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Música 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 Bem-vindos ao evento Direito do Sistema Terrestre, Existência e Conteúdo. Eu gostaria inicialmente de saudar o diretor da área do conhecimento de ciências jurídicas, professor Edson Dinon Marques, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Juliano Rodrigo Gimenez, o coordenador do programa de pós-graduação em Direito, professor Jefferson Gitzmanin, os professores Clóvis Maliverne da Silveira, professor Wilson Steinmetz, professor Leonardo Subtil, os alunos presentes, os demais presentes, e dizer que é uma grande satisfação para a Universidade de Caxias do Sul receber a professora Alexandra Aragão nesse evento. A professora Alexandra Aragão, todos conhecem, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas me permitam ler rapidamente o currículo resumido da professora Alexandra. Ela é mestre em Integração Europeia e doutora em Ciências Jurídicas e Políticas, investigadora do Instituto Jurídico e do CEDOA, coordenadora do Grupo de Trabalho para a Valoração dos Recursos Endógenos Naturais no âmbito da Estratégia de Especialização Inteligente da Região do Centro, membro do Observatório Jurídico Europeu da Rede Natura 2000 e das Águas, do Advisory Board do European Environmental Law Forum Trust e trustee do Grupo de Especialistas de Direito Europeu do Ambiente, a Vozeta.org, coordenadora da rede ibero-americana JustSight sobre Justiça Territorial. As suas áreas de investigação, lecionação e publicação são direito europeu, direito do ambiente, direito da conservação da natureza, direito dos resíduos e economia circular, direito dos riscos, direito das substâncias químicas, direitos da segurança alimentar e instrumentos jurídicos de direito do ambiente, como avaliação de impacto ambiental e avaliação estratégica, licenciamento ambiental, certificação ambiental de organizações, rótulos ecológicos e democracia ambiental. De imediato, passo a palavra para o professor Juliano Gimenez. Por favor, professor Juliano Gimenez. Alô, estão me ouvindo? Meu muito boa tarde a todos, meus cumprimentos especiais aí ao nosso coordenador do curso de pós-graduação, mestrado e doutorado acadêmico em Direito da nossa Universidade Caxias do Sul, o doutor Jefferson Ditts Marim, ao nosso coordenador aqui dessa jornada, o debatedor, junto com o doutor Jefferson, o doutor Alexandre Altman, e sem dúvida, cumprimentos calorosos e muito especiais, a doutora Alexandra Aragão, da Universidade de Coimbra, que nos presenteia nesse momento com essa oportunidade de compartilhamento de ações, relações, condições, pensamentos, enfim, intercontinentais. Cumprimento especial também, sem sombra de dúvida, a todo o nosso corpo docente do curso de mestrado e doutorado acadêmico em Direito da nossa Universidade, a todos os demais docentes da nossa Universidade presentes e docentes também de outras instituições que estão tendo a oportunidade de participar nesse momento, e a todos os nossos docentes, aos nossos alunos dos cursos de graduação, de pós-graduação em todos os níveis e demais públicos aí presentes nesse momento. Um momento diferente, distinto, complexo por vezes, anormal nas nossas condições de normalidade, que nos traz vários pesares, mas ao mesmo tempo está nos trazendo também essa oportunidade diferenciada de aproximações. Falamos tanto de distanciamento social, mas essa distinta possibilidade de aproximação realmente tomou uma energia fantástica nesse período. Não desejamos que esse período perdure por muito mais tempo, desejamos sim estarmos presentes fisicamente e não somente temporalmente, como agora estamos, mas temos que utilizar esses momentos da forma mais profícua possível. E eu não tenho dúvida aí que com a nossa responsabilidade social que temos como uma universidade comunitária aqui na região da Serra Gaúcha e, professor Aragão, uma universidade comunitária na categoria das instituições de ensino superior no Brasil, nós temos uma responsabilidade muito importante e direta em dar respostas às demandas sociais mais prementes. E estamos fazendo, mesmo no período de contingência que estamos vivendo, devido à pandemia, estamos aí aparentemente ainda na primeira onda dessa situação crítica, na qual Portugal já passou. não nos abalamos em buscar recursos, alternativas, métodos, técnicas, baseado em toda a nossa expertise, em todos os nossos capitais intelectuais, recursos humanos e recursos tecnológicos presentes, e conseguimos, estamos conseguindo mostrar que há outras possibilidades, que temos outras alternativas em tela para nos mantermos ativos. Colocamos, desde o princípio, como uma métrica, que a inatividade, nesse momento, seria muito pior a todas as pessoas. E com o nosso compromisso social, mais uma vez reforçando, de atender as demandas da sociedade, da região e do país, mantemos isso como uma métrica constante. E esse é mais um dos eventos, e sem dúvida um evento de uma grandiosidade super importante para a nossa instituição, para o programa, não tenho dúvida, para todos os participantes, vai ser muito agregador tratar desse tema, desse tema dos sistemas terrestres, da existência, enfim, e todos os outros elementos envolvidos, e com a expertise da doutora Aragão, de Portugal, é muito, muito, muito profícuo e proveitoso. Então, em nome do nosso reitor, que não pôde estar presente aqui nesse momento, mas em nome de toda a nossa Universidade de Caxias do Sul, mais uma vez agradeço, cumprimento a todos os presentes. Também é importante nós destacarmos, mais ainda do que nunca, nesse momento também, todo o apoio técnico, seja das secretarias, das áreas de tecnologia, de informação, comunicação, que precisamos e estamos tendo de forma brilhante nesse momento. Já grato a todos por esse, por isso, né? Grato a todo o corpo docente que tem se envolvido intensamente em, de novo, nos mantermos ativos e mantermos nossos estudantes e a comunidade, de forma geral, o mais ativa possível nesse momento, né? Grato a todos aí, grato, doutor Aragão, por nos abrilhantar aí nesse momento, e desejo aí um excelente trabalho ao longo dessa tarde, desse final de tarde aqui no Brasil. Grato a todos, obrigado. Obrigado, professor Juliano. Passo a palavra agora para o professor Jefferson, coordenador da pós-graduação em Direito. meu boa tarde a todos, né? Desejo boas-vindas ao evento de hoje e cumprimentar o professor Juliano, nosso pró-reitor de pós-graduação em pesquisa e também docente do programa aí, trabalhando especialmente com os recursos hídricos, né? O professor Alexandre Altman, que coordena a mesa de hoje e recentemente defendeu sua tese de doutorado na Universidade de Coimbra com uma aprovação com louvor, né? Orientado pela professora Alexandra Aragão. Cumprimentar também os nossos docentes, o corpo docente, que é essencial para a excelência que o programa de pós-graduação em Direito alcançou, né? Realmente se executa aqui um trabalho em equipe e todos têm sido muito comprometidos e o êxito do programa tem sido alcançado em função desse comprometimento geral. Então, uma saudação especial aos professores que vejo estão aqui presentes. O professor Wilson Steinmetz, nosso constitucionalista, professora Cleide Calgaro, que tem trabalhado também com o costalismo latino-americano e outras pesquisas. A professora Fernanda Damascena, que tem, recentemente, chegou ao programa e trabalha com teoria dos desastres e mudanças climáticas. O professor Clóvis Maninverne, com a questão do comum como destaque recentemente. O professor Leonardo Subtil, que tem trabalhado em Direito Internacional com excelência. e a todos os membros do corpo docente, refiro esses que estão presentes na nossa live, mas realmente fica uma saudação muito especial. Também cumprimentar e agradecer a Franciele Pates, da Secretaria, e a Thaís Dalmagro, do Sinted, e todos os outros integrantes do Sinted, que têm sido decisivos para toda essa programação online nesse período de exceção. Só através dessa colaboração efetiva é que nós temos tido êxito em ofertar essas atividades de maneira online. E, por fim, de uma maneira muito afetiva, muito carinhosa, cumprimentar a professora Alexandra Aragão, da Universidade de Coimbra, que nos acolheu em dezembro último. Estive lá e, com muita alegria, contei com o professor Alexandre Altman, como Cicerone da cidade de Coimbra, porque lá esteve por ocasião do seu doutorado em muitas ocasiões e um acolhimento muito afetivo da professora Alexandra Aragão. Recebemos, professora, com muito orgulho a sua presença virtual no evento de hoje. Todos sabem que se trata de uma das principais autoridades na área do direito ambiental da Europa e também da língua portuguesa. O seu trabalho tem imensa valia para o programa de pós-graduação e tem sido extremamente útil ao desenvolvimento das pesquisas. Então, é com muita satisfação que a recebemos hoje de maneira virtual nessa live. Já iniciamos a parceria por força do período de estudos de dezembro último, mas fazemos votos que ela frutifique, se expanda e que nós possamos, sim, acessar esse conhecimento, as pesquisas e também assegurar um intercâmbio profícuo entre o programa de pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul e a Universidade de Coimbra. Então, os cumprimentos e o nosso afeto. caro professor Jefferson Ditzmar-Marim, é com muito gosto que estou aqui virtualmente a conversar convosco. Agradeço o convite e a oportunidade de ter esta troca de impressões com a Universidade de Caxias do Sul e esta possibilidade de estreitarmos os nossos laços aqui através dos meios virtuais sem ter que atravessar o Oceano Atlântico. Espero, antes de mais, que esteja tudo a correr da melhor maneira possível aí no Brasil. Sabemos que o período é conturbado, é um período de grande complexidade do ponto de vista ambiental, da saúde pública, da política, enfim, mas estamos cá como académicos para refletir sobre isso e para tentar contribuir com soluções visáveis para um futuro mais sustentável. Muito obrigado, professora Alexandra, é uma grande satisfação tê-la aqui. Eu pediria licença para exibir o vídeo agora, portanto, se a senhora me permite, e depois, então, entraremos no debate propriamente dito. Bom dia, hoje vamos falar sobre uma nova área do direito ambiental, o direito do sistema terrestre, a sua existência e o seu conteúdo. Vamos refletir sobre a Terra enquanto objeto de direito. O Dia da Terra celebrou-se recentemente, em 22 de abril de 2020. O Dia da Terra tem meio século, numa altura em que temos a sensação de que o planeta reduziu de tamanho, porque os efeitos da pandemia global que se estão a viver se fazem sentir por todo o planeta. O que nos lembra a obra de James Lovelock, A Vingança de Gaia, em que ele olha para o planeta como um organismo vivo, que se vinga por causa da crise climática. 50 anos depois da criação do Dia da Terra, o que nós vamos refletir é sobre este pequeno planeta, cada vez mais pequeno em que nos encontramos, e que temos a obrigação de proteger, de defender, através da tecnologia e, como veremos, também, através do direito. E através da tecnologia, porque estamos cada vez mais próximos de compreender o funcionamento deste complexo sistema terrestre. A União Europeia, no ano de 2020, anunciou que pretende pôr em funcionamento aquilo a que se chama um gêmeo digital da Terra. A tecnologia dos gêmeos digitais era já utilizada em contexto industrial para permitir antever situações de ruptura ou mau funcionamento nos processos industriais, nas linhas de produção. O que vai ser feito agora é uma representação digital dos vários sistemas terrestres, do sistema atmosférico, do sistema da biosfera, do sistema da litosfera, do sistema da hidrosfera, da magnetosfera, os vários sistemas terrestres, para nos permitir compreender a evolução e o desenvolvimento destes sistemas sob a pressão e o efeito das atividades antropogénicas. Agora que estamos numa época nova, uma época geológica à qual se convencionou chamar o antropocénico. Uma época em que os impactos humanos se fazem sentir por todo o planeta. Não há local nenhum do planeta onde não se faça sentir o efeito todas as atividades desenvolvidas pelo homem. O contexto que nos vai então ocupar é o contexto do surgimento de uma nova ciência. Uma nova área científica chamada ciência do sistema terrestre. Este artigo publicado já em janeiro de 2020 na revista Nature faz a história do surgimento precisamente desta nova área científica, a ciência do sistema terrestre. Mas aquilo que a nós como juristas nos interessa é como é que vamos passar da ciência do sistema terrestre para o direito do sistema terrestre. Ou seja, uma área jurídica do direito ambiental entre direito ambiental e direito internacional que se dedica à proteção deste novo objeto do direito que é o sistema terrestre. Recordo mais uma vez que quando falamos do sistema terrestre estamos a falar do conjunto dos vários subsistemas que integram o sistema terrestre portanto a biosfera a litosfera a atmosfera e a hidrosfera simplificadamente porque na realidade como já referi há outras áreas que integram também o sistema terrestre nomeadamente a criosfera a magnetosfera etc. Então pela sua natureza o direito do sistema terrestre é um direito de natureza global e por isso tem que ser regulado pelo direito internacional não pode ser obviamente pelo direito interno dos Estados o que também é óbvio é que vão ter que ser os Estados através do seu próprio direito interno a regulamentar a operacionalizar este direito do sistema terrestre porque as atividades que impactam o sistema terrestre são desenvolvidas no território dos Estados claro algumas podem ser desenvolvidas fora do território dos Estados nomeadamente em alto mar ou nomeadamente na estratosfera mas a grande maioria das atividades que impactam o sistema terrestre são desenvolvidas dentro do território dos Estados portanto a execução do direito internacional do sistema terrestre terá que ser feita ao nível dos Estados membros por cada Estado então se estamos no plano do direito internacional vamos recorrer à clássica listagem de fontes do direito internacional que resulta do estatuto do Tribunal Internacional de Justiça que nós bem conhecemos e a primeira fonte que decorre do artigo 38 do estatuto do Tribunal Internacional de Justiça sabemos são as convenções internacionais ora bem quando nós olhamos para as convenções internacionais de direito ambiental a primeira que nos ocorre e que tem uma abordagem mais global possível portanto mais próxima da proteção do sistema planetário e dos seus vários subsistemas é naturalmente a convenção quadro das Nações Unidas sobre alterações climáticas também ela um produto da célebre convenção do Rio de Janeiro em 1992 das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento esta convenção teve os desenvolvimentos que nós sabemos nomeadamente o último o Acordo de Paris mas esta convenção não reflete verdadeiramente um regime jurídico harmonizado unificado à escala global desde logo porque os seus destinatários os sujeitos que devem aplicar e respeitar aquele direito criado pela convenção quadro e depois implementado pelos sucessivos tratados nomeadamente Kyoto e Paris são diferenciadas as obrigações dos Estados são diferenciadas sabemos que o princípio da responsabilidade comum mas diferenciada é um dos princípios fundamentais do direito do clima e portanto não é este propriamente um instrumento que se possa dizer que seja um instrumento de regulação de um dos sistemas terrestres que é o sistema climático porque ele não estabelece obrigações idênticas ou similares para todos os Estados e por isso enfim temos que procurar noutros locais essas fontes e as fontes que nós gostaríamos de ver e que seriam fontes que obrigam todos os Estados e que respeitam a todo o sistema terrestre globalmente considerado ainda não existem esperamos que venham a existir estamos a falar de que? estamos a falar de uma data relativamente próxima já 2022 a data em que se celebrará mais uma convenção das Nações Unidas a qual se poderá chamar ou Rio mais 30 ou Estocolmo mais 50 se quisermos recuar à primeira convenção das Nações Unidas de Estocolmo em 1972 de que instrumento é que eu estou a falar que esperamos que venha a ser adotado em 2022 estamos a falar do Global Pacto for the Environment o pacto global a favor do ambiente claro que quem já teve oportunidade de ler o projeto de pacto global para o ambiente apercebe-se de que ele não é muito ambicioso nas suas normas e portanto se vier a ser adotado que é ainda uma incógnita não sabemos como é que o mundo evoluirá a partir de agora se vier a ser adotado não será um instrumento jurídico vinculativo que estabeleça obrigações sérias e credíveis dos Estados de proteção do sistema terrestre portanto também não será este o fundamento desse direito do sistema terrestre e de todo modo estamos em 2020 portanto ele ainda não existe avançamos um pouco mais na análise do estatuto do Tribunal Internacional de Justiça e verificamos que a segunda fonte do direito consagrada é o costume internacional ora de acordo com a doutrina habitual o direito consuetudinário assenta num corpus e num ânimos assenta num elemento subjetivo e num elemento objetivo começando pelo ânimos pelo elemento subjetivo temos a convicção iudis portanto aquilo que nos interessa é ver se existe uma convicção jurídica da obrigatoriedade de um direito que regulamente aspectos do sistema terrestre aspectos planetários e esse direito existe temos vários sites geridos por organizações internacionais que se dedicam a recolher exemplos e fazer listagens e apresentar em alguns casos até em modo de mapa como podem ver aí os países do mundo que têm legislação climática que têm legislação que estabelece obrigações de contenção das emissões de gases com efeito estufa para minimizar as alterações climáticas temos outros que se dedicam a comparar a legislação de todo o mundo adotada para reduzir as alterações climáticas também sejam textos legislativos sejam textos de execução dos textos legislativos e como veem há aqui uma explosão um efeito de crescimento exponencial da legislação só comparável ao crescimento exponencial dos gases com efeito estufa pelo menos até este período que infelizmente estamos a viver de pandemia global em que parece que houve alguma contenção alguma limitação dessas emissões mas enfim a que custo custos humanos custos económicos absolutamente inaceitáveis não era assim que nós queríamos reduzir as emissões de gases com efeito de estufa então temos possibilidade de ver que até do ponto de vista judicial existe uma convicção da obrigatoriedade jurídica do direito do clima de ter um direito do clima e torná-lo operacional vemos aí por exemplo os casos judiciais intentados em tribunais nacionais relativos a direito do clima a cor dos países reflete o número de casos e portanto este site recolhe aqui informação sobre o número de casos até esta data 1328 casos a correr em tribunais de todo o mundo a propósito do direito climático mais ainda se quisermos ir mais longe verificamos que em novembro de 2019 o parlamento europeu fez aprovar uma resolução uma resolução sobre a emergência climática e ambiental foi o primeiro continente a aprovar uma declaração de estado de emergência climática e ambiental o que é que esta declaração do parlamento diz diz que é fundamental tomar medidas ambiciosas imediatas para limitar o aquecimento global para evitar perdas maciças de biodiversidade reparem que o parlamento europeu se preocupa não só com as alterações climáticas mas também com as perdas de biodiversidade também considerando que esta emergência não deve pôr em causa os direitos fundamentais obviamente e as medidas que forem tomadas para combater as alterações climáticas devem ser medidas tomadas pelas vias democráticas então considerando tudo isto o parlamento europeu declarou a emergência climática e ambiental na união europeia exortando a comissão europeia que é quem tem o poder de iniciativa legislativa na união a propor legislação europeia ambiciosa para garantir que conseguimos alcançar as metas desejáveis por um lado de redução das emissões de gases com efeito estufa por outro lado também de conter limitar a perda de biodiversidade há portanto uma responsabilidade institucional assumida na união europeia de reduzir a pegada de carbono e também a pegada ambiental em todas as outras áreas não só no domínio direto do ambiente mas também na agricultura no comércio nos transportes na energia no investimento e nas infraestruturas ora bem acontece que para termos direito de conceito ordinário não podemos ter apenas a convicção Iuris é preciso também ter uma prática constante uniforme e reiterada da parte dos sujeitos neste caso os Estados e é aqui que infelizmente o direito consuetudinário planetário claudica porque olhando para as emissões país a país dos vários países do mundo vemos que não há uma prática de redução de contenção das emissões aqui uma visualização por regiões do mundo e aqui um atlas da poluição ou seja uma forma de visualização em que a dimensão dos países é proporcional às suas emissões de dióxido de carbono ou gases com efeito equivalente portanto claramente não temos direito consuetudinário do sistema terrestre nem sequer relativamente à questão climática porque nos falta a prática constante uniforme e reiterada prosseguindo à análise do estatuto do tribunal internacional de justiça verificamos que se seguem os princípios gerais de direito aqui temos atualmente uma obra uma obra de caráter enciclopédico que é esta obra publicada em 2018 pela Elsevier intitulada Principles of Environmental Law princípios de direito ambiental na qual eu tive a honra também de colaborar escrevendo sobre os princípios do direito ambiental na União Europeia e como podem verificar aqui pelo índice da obra não encontramos aqui princípios nem nos existentes nem nos emergentes princípios relativos ao sistema terrestre princípios globais pelo contrário os princípios que encontramos são princípios clássicos do direito internacional ambiental nomeadamente o princípio da responsabilidade comum mas diferenciada resta-nos aqui a doutrina enquanto fonte auxiliar do direito e aqui encontramos já sabíamos disso a doutrina científica tenho aqui alguns artigos sobre a nova área das ciências terrestres que é ou as que são as ciências do sistema terrestre artigos publicados em conceituadíssimas revistas internacionais mas aqui é curioso verificar que também a doutrina jurídica já começou a escrever sobre o tema a doutrina jurídica está mais avançada do que a própria legislação dos estados e começa já a escrever sobre o direito do antropoceno e o direito do sistema terrestre ainda não está devidamente caracterizado mas é isso que vamos procurar fazer um pouco portanto parece que só encontramos fundamento doutrinal a doutrina sabemos é uma fonte apenas auxiliar do direito acontece que no direito internacional público existe um conceito fundamental e estruturante se nós procurarmos bem que é o conceito de direito imperativo internacional direito que se aplica e vincula erga homens direito que se impõe aos estados mesmo contra a sua vontade cuja imperiosidade é reconhecida por toda a comunidade internacional ora bem acontece que em 2019 no verão do ano passado a comissão de direito internacional das nações unidas o grupo de juristas iminentes especialistas de direito internacional que reflete sobre os avanços e a evolução do direito internacional e que foi o autor por exemplo de um projeto de tratado sobre a responsabilidade dos estados que tem sido de grande importância para a evolução do direito internacional na sua reunião sobre que tratou teve como tema o IUSCOGENS o direito imperativo fez algumas afirmações de grande importância para o nosso tema vem dizer que considerando a importância da temática e as consequências catastróficas que resultariam da distribuição do ambiente parece óbvio que as normas de proteção ambiental ou pelo menos algumas normas deveriam ter já estatuto de IUSCOGENS esta afirmação bombástica diria eu é algo que nos deve fazer refletir no entanto a própria Comissão de Direito Internacional reconhece que ainda há poucas evidências de haver um reconhecimento da parte dos estados da necessidade de o direito ambiental ser reconhecido enquanto IUSCOGENS enquanto direito imperativo internacional vinculativo para todos os estados e isto apesar do facto empiricamente reconhecido da importância do ambiente para a sobrevivência da própria humanidade no planeta portanto temos aqui um paradoxo constatado pela própria Comissão do Direito Internacional sem proteger o planeta e o seu sistema terrestre nós não sobrevivemos porque não queremos um planeta morto queremos um planeta vivo com um sistema terrestre que funciona e paradoxalmente não reconhecemos essas normas como normas de IUSCOGENS no entanto também a Comissão de Direito Internacional vai dizendo que pelo menos no caso da atmosfera e considerando que a vida na Terra depende da qualidade da atmosfera e da proteção da atmosfera parece que se calhar já poderíamos começar a pensar em normas que criam obrigações erga-ómnes e que vinculam todos os estados portanto isto deve nos levar a refletir sobre se aquilo que está a faltar não será esta convicção esta consciência de que algo tem que mudar e a importância das normas de Direito Ambiental tem que ser reconhecida enquanto normas de IUSCOGENS sem querer ser pessimista mas talvez este período de reflexão forçada ao qual nós estamos a ser obrigados por força das medidas do estado de emergência e da pandemia mundial talvez isso nos leve a refletir sobre como é fundamental proteger o nosso planeta e evitar situações catastróficas que podem em última instância redundar na extinção da nossa espécie humana sobre o planeta portanto temos aqui uma resta de esperança de que possa vir a surgir muito brevemente após a ultrapassagem desta grave situação de crise sanitária uma nova consciência mundial de que estamos perante normas de grande importância normas fundamentais para a sobrevivência do planeta e dos seres humanos que nele habitam e por isso mesmo reconhecidas enquanto ius cogentes e como se devem recordar as normas de ius cogentes não necessitam de uma prática reiterada as normas de ius cogentes impõem-se apenas pela convicção da sua obrigatoriedade jurídica ora bem chegados aqui vamos então avançar um pouco mais porque já reconhecemos que é possível vir a formar-se um novo direito o direito do sistema terrestre qual é o sujeito deste novo direito bom parece não haver muitas dúvidas o direito internacional tem vindo a reconhecer novos sujeitos de direito internacional antigamente na época clássica do direito internacional só reconhecia os estados gradualmente foi reconhecendo as organizações internacionais as próprias empresas multinacionais também elas como sujeitos de obrigações internacionais os indivíduos também o tribunal de Nuremberg e posteriormente o tribunal penal internacional demonstram essa responsabilidade internacional também do indivíduo enquanto sujeito de direito internacional temos agora um novo sujeito que é a humanidade como um todo a humanidade é o sujeito do direito do sistema terrestre o direito do sistema terrestre existe para proteger o direito à existência e à sobrevivência da humanidade quais são então as características deste objeto novo que é o sistema terrestre nós já tínhamos no direito internacional clássico uma figura jurídica que era a figura do património comum da humanidade que regulava alguns espaços que estavam fora da soberania dos estados refiro-me aos fundos marinhos que eram património comum da humanidade e são e refiro-me também aos objetos do espaço exterior nomeadamente os planetas nomeadamente a lua todos eles têm este regime especial de património comum da humanidade surge agora um novo objeto de direito internacional que é o sistema terrestre também ele deverá ser património comum do novo sujeito que é a humanidade então em suma o sistema terrestre é uma infraestrutura ecológica que suporta a vida na terra portanto a humanidade desempenha essas funções e o que nós pretendemos é compreender quais são as características do sistema terrestre enquanto infraestrutura ecológica funcional que desempenha funções e serviços para a humanidade e as características são várias e são impressionantes é o maior objeto jurídico do mundo é o objeto jurídico mais complexo que alguma vez o direito protegeu é também o objeto jurídico mais vulnerável de todo o sistema solar e é o objeto jurídico mais essencial à vida que existe portanto aquilo que nós vamos ver agora é como é que nós conseguimos analisar de forma racional e objetiva este direito do sistema terrestre para isso vamos mobilizar um conceito já bem desenvolvido na doutrina científica e também na doutrina jurídica na melhor doutrina jurídica que é o conceito de serviços dos ecossistemas recorde portanto que estamos a falar dos vários subsistemas do sistema terrestre e o que vamos ver agora são quais os serviços dos ecossistemas prestados pelo próprio sistema terrestre como um todo ora bem a simples existência de um sistema terrestre corresponde aos serviços que nós denominamos por serviços de suporte e esses serviços de suporte suporte da vida obviamente podem ser analisados em função de cada um dos subsistemas do sistema terrestre nomeadamente o subsistema atmosférico se não houver oxigênio se o ar estiver excessivamente contaminado então os serviços de suporte da vida das formas de vida que precisam de oxigênio que não são todas porque há algumas moléculas nos fundos marinhos nomeadamente nas fossas marinhas que não utilizam oxigênio que respiram metano mas com essas exceções a vida em geral precisa de oxigênio por outro lado se não houver água e as massas de água estiverem contaminadas então não há suporte para a vida aquática da qual depende também a própria vida terrestre e a vida aérea portanto se não houver terreno sólido e infelizmente muitos estados do mundo se podem queixar disso nomeadamente os pequenos estados insulares do pacífico podem se queixar de que brevemente perderão o seu suporte de vida porque perderão o seu território terrestre mantêm a parte marinha do seu território porque as ilhas afundam-se com a subida do nível do mar eles mantêm a sua parte marinha nomeadamente a sua zona económica exclusiva mas o país com capacidade de suporte de vida humana desaparece portanto o sistema terrestre como um todo presta serviços de suporte absolutamente fundamentais mas além do serviço de suporte interessa-nos que o sistema terrestre funciona e funcione bem e por isso é que nos interessa garantir que o clima funciona dentro das condições desejáveis e não está alterado ou perturbado como temos sentido infelizmente ultimamente então porque é que o clima está alterado porque o ciclo do carbono portanto estamos a falar de serviços dos ecossistemas serviços de regulação regulação de que? dos ciclos o ciclo do carbono que prejudica o funcionamento do clima o ciclo da água que prejudica a meteorologia ao nível local todos nos nossos países temos sentido terríveis secas hidrológicas seguidas de intensas chuvas que provocam inundações isto significa que o ciclo da água está desregulado as razões são inúmeras poderia enumerá-las aqui mas fica para uma outra ocasião por outro lado o solo está contaminado perde capacidade de produção nomeadamente agrícola o próprio mar os oceanos estão acidificados assim como a chuva isto significa que os ciclos químicos estão desregulados que existe excesso de enxofre no solo e nas águas excesso de azoto nos solos e nas águas devido a que? devido à contaminação devido à poluição nomeadamente origem agrícola mas também com origem na indústria com origem nos transportes ora bem então aquilo que podemos concluir é que os serviços de suporte e os serviços de regulação são fundamentais para a sobrevivência do homem pergunto então para que é que servem os serviços de provisão e os serviços culturais dos ecossistemas curiosamente são eles que nos permitem viver bem são eles que nos permitem ter qualidade de vida são eles que nos permitem ter uma existência sustentável e vou demonstrar isso a partir da clássica pirâmide de Maslow o psicólogo Maslow que desenvolveu esta pirâmide das necessidades humanas em cinco níveis sendo que as mais básicas são as necessidades fisiológicas em seguida necessidades de segurança após necessidades de amor e relacionamento necessidades de estima e autoestima e por fim necessidades de realização pessoal é possível fazer corresponder estas necessidades da pirâmide de Maslow aos diferentes serviços dos ecossistemas assim as funções fisiológicas e de suporte e de segurança perdão são asseguradas pelos serviços de suporte e pelos serviços de regulação as funções também fisiológicas e funções de estima são asseguradas pelos serviços de provisão são estes serviços de provisão que nos permitem ter a tecnologia que tem permitido sobreviver em isolamento em afastamento social a estas medidas de controlo da pandemia portanto é isso que nos permite ter qualidade de vida e por fim a realização pessoal que é garantida pelos serviços culturais dos ecossistemas que permitem a criatividade que permitem a identidade pessoal que permitem a hereditariedade ou seja nós legarmos bens às gerações futuras e com isto verificamos que afinal este direito do sistema terrestre não é tão abstrato como poderíamos pensar ele na realidade é um direito bastante concreto e através do auxílio desta linguagem dos serviços dos ecossistemas conseguimos compreender muito bem a sua importância e também a forma como devemos abordá-lo e protegê-lo Muito obrigado professora Alexandra Aragão pela brilhante intervenção eu gostaria agora então antes de passar a palavra para o professor Jefferson destacar que as perguntas podem ser feitas pelo chat do YouTube assim como pelo sistema do Slead do que eu estou deixando aqui no YouTube e o código de acesso é UCS UCS é o código de acesso então as perguntas podem ser colocadas aqui no chat do YouTube assim como no sistema do Slead e lá também a professora Alexandra deixou três questões três questões para serem respondidas então eu peço quem tiver interesse acessar esse programa e formular as perguntas lá então de imediato passo a palavra para o professor Jefferson Marinho por favor professor Jefferson bem cumprimentar a professora Alexandra que nos traz aqui sempre uma fala inovadora o direito ao sistema terrestre ele se põe seguramente como uma nova teoria então são reflexões que tem um caráter inter e transdisciplinar extremamente significativo não há dúvida que será uma contribuição decisiva para nós tentarmos buscar o despertar de uma nova consciência e sempre se tem essa esperança que nos períodos de dor realmente o homem se modifique e passe a perceber através de um estranhamento para lembrar o termo de Martin Heidegger realmente a ideia de estranhamento a partir desse estranhamento o homem possa exurgir depois de toda essa catástrofe sanitária um outro homem pensando no nosso sistema como um todo até porque comentávamos anteriormente essa grande catástrofe sanitária tida por imprevisível por muitos fato é que já vinha sendo anunciada por estudiosos em todo o mundo então esse risco de uma pandemia ele não é algo tão surpreendente como se preconiza ao menos no senso comum com pesar é preciso dizer que nós temos sim o risco de novas catástrofes sanitárias temos um milhão e setecentos mil vírus né desses cerca de mil e setecentos são coronavírus então nós precisamos realmente cuidar do nosso meio e manter esse diálogo qualificado entre o homem e o meio até porque os maiores transmissores dos vírus dos vírus são os animais e na medida em que o homem avança com a destruição dos habitats naturais potencializa o risco de contaminação então não há dúvida que nós estamos fadados a um laço eterno com o ambiente né isso é necessário é preciso perceber realmente como o nosso habitat o nosso planeta e a teoria trazida pela professora Alexandra parte desse pressuposto de uma forma muito acertada né então gostaríamos de realmente agradecer pelas reflexões né vamos agora aproveitar a bondade da professora Alexandra para implementar um debate né trazer algumas questões e aprofundar o que foi dito não tenho dúvida volto a afirmar que essa teoria trazida vai impactar as discussões de direito ambiental na Europa pelo mundo e de maneira muito particular aqui no Brasil né e contribuir de maneira decisiva para as nossas pesquisas no PPG como aliás as obras da professora Alexandra já tem contribuído né aproveito para agradecer de público a remessa recente de uma série de obras que já estamos disponibilizando aos pesquisadores né novamente com muito afeto muito carinho dizer que é uma satisfação uma alegria partilhar né desse conhecimento das pesquisas desenvolvidas também desse intercâmbio com a Universidade de Coimbra por um interesse comum de todos né que é a preservação ambiental professora Alexandra vive em Portugal uma realidade presente muito distinta da nossa né Portugal foi vitimado pelo Covid-19 antes do que o Brasil e adotou políticas públicas que foram mais efetivas né essa que é a verdade então tem feito uma transição mais tranquilo ao passo que o nosso país e com imenso pesar que digo isso né está num estágio bem mais terrificante bem mais complicado com expansão de dor digamos assim e com uma perspectiva de políticas públicas efetivas muito frustrante né esse debate é inevitável né faz parte desse grande sistema terrestre trazido aqui eu não tenho dúvida que é necessário enfrentar esses temas e tentar construir uma nova relação do homem com o meio e ter esperança esperança do verbo esperançar realmente já dizia o Paulo Freire né esperança do verbo esperançar de que nós possamos ter um homem mais consciente depois disso tudo muito obrigado professor Alexandre professor Alexandre está de volta então com a palavra obrigado professor Jefferson eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da parte final do da exposição nos anos 60 James Lovela colocou de uma forma muito clara que a terra seria um organismo vivo e já antecipava essa questão do sistema terrestre mas na época isso foi recebido não como algo dado se não algo do deep ecology das pessoas ligadas talvez ao movimento hippie ou a ecologia profunda e que portanto seria algo radical e algo que guardaria mais relação portanto não seria um dado científico e orientador de políticas como nós temos hoje mas a partir dos estudos principalmente do IPCC o painel intergovernamental de mudanças climáticas já já estamos no quinto relatório do IPCC também avaliação ecossistêmica do milênio que fez uma radiografia do estado dos ecossistemas terrestres o mais amplo estudo já realizado e depois também os relatórios do IPBs que é o painel intergovernamental da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos ficou claro que o sistema terrestre é interdependente e essas alterações podem gerar mudanças não lineares os chamados tipping points ou seja mudanças abruptas nesse sistema com consequências imprevisíveis e tem um estudo muito interessante do Rockstrom a respeito dos limites do planeta qual seria o limite seguro para a operação dentro desse sistema terrestre e a pergunta que eu gostaria de fazer a professora Alexandra diz respeito a se essa linguagem que tem por fundamento a racionalidade dos serviços ecossistêmicos de entender a dependência dos ecossistemas e da biodiversidade essa racionalidade já ingressou nas instituições e no processo de tomada de decisão na União Europeia professora como isso está sendo gerido porque a questão da mudança climática sem dúvida a União Europeia está extremamente preocupada nós temos o Green Deal o Acordo Verde que está projetando a completa descarbonização da União Europeia para 2050 mas como está essa questão dos serviços ecossistêmicos dessa racionalidade trazida pelos serviços ecossistêmicos se ela já foi assimilada pelas instituições na União Europeia agradeço antes de mais renovo os agradecimentos pelo convite agradeço as duas questões em um colocadas pelo doutor Alexandre Altman uma questão primeiro relativa ao direito do sistema terrestre e uma questão relativa aos serviços dos ecossistemas na União Europeia agradeço também a introdução e a apresentação feita pelo professor Jefferson relativamente ao problema sério que nós estamos a viver neste momento vou tentar responder às várias questões e provocações que foram feitas mas não queria deixar de sugerir aos ouvintes que estejam conosco a participar online desta breve conversa que acedam no vosso celular à aplicação móvel que não é preciso descarregar é em linha a aplicação chama-se Slido S-L-I-D-O ao entrar em Slido têm apenas que digitar o código UCS Universidade de Caxias do Sul e lá têm uma possibilidade de colocar questões e votar nas melhores questões para que elas sejam respondidas convido portanto todos os participantes que nos estão a ouvir a entrar nos vossos celulares no Slido e com o código UCS colocar as vossas questões por aí enquanto fazem esse procedimento vou então abordando as diferentes questões que foram colocadas aqui pela ordem pela qual elas foram colocadas primeiro abordando a introdução feita pelo professor Jefferson Ditzmarim que nos disse que a probabilidade deste tipo de ocorrências de pandemia como estamos agora a sofrer a probabilidade de virem novamente a ocorrer no futuro é grande e será cada vez maior à medida que nós vamos avançando e roubando espaço à natureza e com isso criando uma maior proximidade e possibilidade de transmissão dos vírus dos animais para o homem o que eu tenho a dizer é que no caso da União Europeia de forma muito clara e consciente a União Europeia está a tentar reverter esta situação e por isso mesmo a Estratégia Europeia para a Biodiversidade aprovada em maio de 2020 tem como título Bring Back Nature Into Our Lives ou seja trazer de volta a natureza para as nossas vidas uma referência clara aos serviços dos ecossistemas uma referência clara à necessidade de criar zonas verdes urbanas à necessidade de reconciliar zonas naturais e zonas de habitação urbana portanto há formas de conciliar essas a conservação da natureza com o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida com melhorias até de bem-estar e qualidade de vida se permitirmos que a nossa vida se reconcilie com a natureza como historicamente havia uma proximidade muito maior mas harmoniosa porque não havia pressão nem stress sobre os ecossistemas que os obrigasse a reagir e com isso a prejudicar e a pôr em risco nomeadamente a nossa saúde passando para a questão colocada pelo professor Alexandre Altman que começou por lembrar aqui o trabalho de James Lovelock quando ele já há há umas boas décadas fez o seu a sua obra a sua primeira obra sobre a visão que ele tinha uma visão simbólica da Terra da Terra enquanto um sistema muito semelhante ao do corpo humano na medida em que os rios da Terra seriam as veias e a circulação dos rios seria a circulação do sangue o aquecimento global seria a febre do planeta portanto havia aqui uma analogia simbólica mas essa analogia não era mais do que simbólica porque nessa altura não tínhamos condições de ter uma visão global do planeta como temos agora e por isso é que no início da minha apresentação eu falei da proposta da União Europeia a proposta de criar um gémeo digital da Terra existem em órbita geospacionária um número muito elevado de satélites alguns são públicos outros são privados alguns produzem dados de acesso aberto outros não tanto são pagos mas todos eles fazem observação da Terra de diferentes dimensões da Terra utilizando sistemas de censuramento remoto alguns espectrais multispectrais sistemas lidar enfim diferentes sistemas de visualização da Terra e tem sido estes avanços tecnológicos ao nível dos satélites de observação terrestre que nos têm dado a perceção da globalidade da integralidade deste nosso pequeno planeta e de que o que nós fizermos numa ponta do planeta se vai repercutir no outro extremo do planeta e portanto não podemos continuar a confiar nas soberanias dos Estados porque de facto o planeta tem um ambiente que é um só o ecossistema é o ecossistema planetário e não podemos dizer que haja pequenos ecossistemas que sejam muito menos apropriados pelos países portanto esta visão integrada ecossistémica e global é um passo que já foi dado ao nível científico as ciências do sistema terrestre têm cada vez mais criado ferramentas de compreensão do funcionamento do sistema e o direito vai ter que dar esse passo também porque temos um novo objeto jurídico este novo objeto que é não o planeta Terra enquanto planeta sólido do sistema terrestre o único com capacidade de suportar a vida no nosso sistema solar e provavelmente em toda a nossa galáxia na Via Láctea provavelmente para além da Via Láctea não saberemos se haverá outros mundos com condições de suportar vida nos mesmos modos que temos aqui e daí ser tão importante nós no direito incorporarmos também esta visão global esta visão de que cada um cada estado é responsável por uma parte uma pequena parte de todo o sistema terrestre e aquilo que cada estado fizer no seu território aí se incluindo não só a parte terrestre mas também a parte hídrica e também a parte atmosférica aquilo que cada estado fizer se vai repercutir no todo global já tínhamos essa visão no que diz respeito ao clima não tínhamos essa visão no que diz respeito à biodiversidade e portanto esta é a novidade digamos assim é o facto de começarmos a olhar para a biodiversidade também ela como um todo e a ter que criar ferramentas jurídicas de responsabilização de todos os participantes neste ecossistema terrestre que contribuem de forma positiva e negativa para o sistema terrestre contribuem de forma positiva ao preservar florestas tropicais ao proteger os rios os oceanos as espécies contribuem de forma negativa se permitirem a desflorestação a morte de espécies a contaminação de rios e a contaminação dos oceanos portanto há aqui uma responsabilidade que não é só uma responsabilidade ao nível interno uma responsabilidade política ou mesmo jurídica ao nível interno é uma responsabilidade internacional e global por más decisões que sejam tomadas pelos nossos governantes por quem no fundo tem que tomar as grandes decisões relativas ao funcionamento da economia ao modo também de organização da sociedade no fundo aos nossos estilos de vida que não dependem só de nós dependem também de todo um sistema em que nós estamos inseridos porque a distância a que eu vivo de determinados locais por exemplo de abastecimento de alimentos ou do local de trabalho se não houver meios de transporte coletivos não me permite deslocar-me a pé ou de bicicleta e portanto sou obrigada forçada a utilizar o carro se tivéssemos um sistema diferente um sistema de smart cities seria mais fácil poderíamos ter essa opção essa liberdade de nos deslocar a pé de bicicleta ou quando muito em transportes públicos a última questão que tinha sido colocada pelo doutor Alexandre Altman dizia respeito às instituições da União Europeia e a forma como elas estão ou não a considerar a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas neste progresso do direito da União Europeia rumo a uma Europa mais verde e responsável responsável perante todas as outras regiões e todos os países do mundo por contribuir ativamente para a melhoria do clima do estado do clima e para a melhoria também do estado da natureza e da biodiversidade e aqui a União Europeia tem dado passos enormes a União Europeia tem já documentos internos não vinculativos é certo mas que se espera que em breve se transforma em documentos vinculativos que obrigam à consideração dos serviços dos ecossistemas política a política nas decisões que vão sendo tomadas em contexto de por exemplo gestão florestal em contexto de agricultura em contexto de mineração etc portanto já há uma incorporação jurídica do conceito e que rapidamente há de chegar aos estados porque há aqui uma cascata normativa entre a União Europeia e os estados aquilo que a União Europeia faz repercute-se depois ao nível interno dos estados que assumiram essa obrigação de harmonizar os seus sistemas jurídicos internos com aquilo que for determinado como objetivos grandes objetivos ao nível da União Europeia espero ter respondido às questões que foram colocadas e enfim temos apenas sete participantes no pool não sei se estão com alguma dificuldade em entrar só têm que escrever no vosso telemóvel slide dar enter e depois meter a palavra-chave UCS e responder às questões gostaríamos muito de ver as vossas respostas a essas questões que estão aí colocadas que eu posso se quiserem ler aqui se não dou a palavra já aos participantes Obrigado doutora Alexandra nós temos algumas perguntas aqui enquanto os demais participantes ingressam no slide eu deixei o link ali no chat do YouTube o código de acesso que pede na esquerda é UCS e podem também fazer as perguntas pelo slide as perguntas que chegaram duas a respeito das referências a doutora Ana Marquesan boa tarde doutora ela pergunta qual a fonte do mapa das emissões pelos países isso não ficou muito claro no vídeo e a Tainá Ribeiro pergunta ela elogia fala da senhora e ela pergunta quais obras livros que a senhora sugere para aprofundar esse tema artigos também eu acrescentaria a doutora Eliane dos Santos tem uma pergunta muito interessante no seguinte sentido sobre todos esses impactos que estamos vivenciando poderia haver uma reversão existe uma forma de haver uma melhoria uma reversão desses impactos e quais aspectos poderiam ser melhorados doutora sim eu estou a ouvir ora bem vamos tentar responder às questões começando talvez pela última que é de facto a mais desafiante se é possível haver uma reversão dos aspectos que estão neste momento mais críticos no nosso sistema terrestre ou seja os limites plantários que já foram ultrapassados e que são justamente o da perda da biodiversidade o do nitrogênio e do azoto que são dois ciclos à escala global que já estão ultrapassados graças às práticas agrícolas erradas que fazem com que essas dois essas duas substâncias utilizadas na agricultura estejam a chegar aos oceanos e a incorporar-se no ciclo hidrológico contaminando todas o solo contaminando a água e provocando chuvas ácidas com todas as consequências que isso tem e também obviamente o limite do clima do CO2 e gases com efeito equivalente ao CO2 que também já foi ultrapassado esses três são três dos nove limites planetários que já foram ultrapassados e a sua questão remete-nos portanto para saber se há formas de reverter esta situação a resposta é sim se a mudança for simplesmente no sentido da abstenção de mais atos de degradação ou seja parar a desflorestação parar a utilização excessiva de fertilizantes químicos transformar todos os sistemas energéticos em sistemas de energias renováveis em vez de sistemas baseados em energias fósseis aquilo que nós vamos conseguir é a médio ou longo prazo melhorar a qualidade dos sistemas que por si próprios têm capacidade de se regenerar se quisermos pelo contrário uma regeneração mais rápida é preciso uma intervenção ativa uma intervenção deliberada do homem no ambiente e essa intervenção deliberada já está bastante estudada pelo menos no que diz respeito ao clima são as técnicas habitualmente designadas por técnicas de geoengenharia ou também noutra a designação que é utilizada pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas negative emission technologies tecnologias de emissões negativas e as tecnologias de emissões negativas são formas tecnologicamente avançadas de uma maneira muito mais rápida restaurar a qualidade do nosso ambiente no que diz respeito ao excesso de acumulação de dióxido de carbono ou outros gases com efeito equivalente na atmosfera como é que isso é feito isto é aquilo a que chamam os ingleses um technological fix um remendo tecnológico e esse remendo consiste na captura por exemplo do dióxido de carbono ou outros gases com efeito equivalente quando é emitido nas fábricas quando é emitido nos lixões e esse dióxido de carbono ou outros gases metano ou outros capturado são comprimidos e injetados no subsolo em fendas geológicas é aquilo que se chama o Carbon Capture and Storage a armazenagem geológica do carbono uma técnica arriscada que nos permite criar lagos de carbono subterrâneos que resolve o problema mais rapidamente mas não sabemos se poderá vir a criar outro tipo de problemas no futuro se em vez de pensarmos no clima se pensarmos nos outros limites de que eu falei que já foram ultrapassados nomeadamente no limite da biodiversidade temos também technological fixes temos também remendos tecnológicos os remendos tecnológicos consistem na reintrodução de espécies com tudo o que isso significa ao nível de riscos que podem ser criados a reintrodução de espécies em alguns casos tem tido efeitos surpreendentes efeitos que podem vir a revelar-se relativamente nocivos no futuro estou a pensar por exemplo no caso da introdução de um ruidor que estava extinto há bastante tempo em grandes partes da Europa que é o castor os castores foram reintroduzidos porque são espécies engraçadas são uns mamíferos muito interessantes e fazem aquelas barragens nos rios mas os castores estão-se a desenvolver em quantidade excessiva o habitat é extremamente adequado para eles não há predadores naturais porque os grandes carnívoros estão praticamente desaparecidos e por isso eles têm-se expandido excessivamente e excessivamente significa destruição de árvores milenares ruídas pelos castores criação de barragens que provocam inundações provocadas pelos castores portanto esse é um exemplo de biodiversidade reintroduzida e que já está a ter alguns efeitos perniciosos noutros casos não é só por reintrodução é a própria expansão da biodiversidade caso dos lobos que no norte da Europa começam a provocar alguns problemas sobretudo relativamente aos pastores de renas pela desproporção entre lobos e pastores de renas aí nesse caso tem a ver também com a compressão do habitat florestal do lobo mas enfim isto para dizer que há formas de formas tecnologicamente avançadas de tentar resolver mais rapidamente os problemas que fomos criando ao longo do tempo problemas para o clima problemas para a biodiversidade problemas para o ciclo hidrológico estas formas exigem dinheiro exigem investimento e comportam riscos por isso o ideal é medidas de mitigação dos efeitos devastadores da ação humana parar a urbanização parar ou enfim abrandar e construir de forma mais inteligente as tais smart cities que são cidades mais compactas cidades a escala pequena e densas portanto na vertical que permitem dispensar muito mais sistemas de mobilidade poupam tempo e melhora-se qualidade de vida também em termos energéticos são muito mais eficientes e portanto é isso que está a ser feito em muitas cidades da Europa que estão a transformar-se em pequenas smart cities cidades inteligentes cujas periferias estão a ser devolvidas à natureza nomeadamente através da forma de campos agrícolas que são benéficas para muitas espécies nomeadamente em Portugal o caso das aves estepárias que precisam desesperadamente de mais áreas agrícolas nomeadamente áreas cerealíferas porque é desses tipos de produtos que essas espécies se alimentam portanto pode haver simbioses excelentes entre atividades humanas atividades de grande interesse e utilidade como seja a agricultura e algumas espécies que estão em situação de grande vulnerabilidade espécies endémicas espécies em vias de extinção que nós podemos e devemos sempre que possível apoiar através de programas de apoio à natureza como tivemos aqui em Portugal agora desde o ano 2019 e a começar a funcionar plenamente no ano 2020 um sistema para nós novo vocês no Brasil já têm essa experiência para nós é novo um sistema de pagamento por serviços dos ecossistemas florestais justamente para proteção da biodiversidade e prevenção dos incêndios florestais que são um flagelo em Portugal passam a palavra obrigado professor Alexandra seguindo com as perguntas uma pergunta do professor Leonardo Sutil a respeito do direito internacional professora Alexandra parabéns pela sua conferência considerando o artigo 53 da convenção de Viena sobre o direito dos tratados de 1969 dispõe que uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos estados como um todo como reconhecer certa dissociação do direito imperativo com o direito costumeiro e consequentemente com a prática dos estados em matéria ambiental sim portanto a questão que coloca é uma questão delicada que tem a ver com esta delimitação entre a consuetud ou portanto a prática reiterada constante uniforme com a convicção da obrigatoriedade jurídica que é o costume por um lado e por outro lado essa fonte de direito internacional imperativo que é o ios cogens ou seja o direito internacional imperativo o direito internacional imperativo exige um reconhecimento comum dos estados não exige uma prática comum dos estados portanto parece ser mais fácil de certa forma encontrar esse consenso dos estados relativamente à existência de normas nomeadamente ambientais que sejam normas de ios portanto de direito imperativo quando não se exige também uma prática dos estados mesmo assim levantam-se aqui questões de prova prova de que existe o reconhecimento da parte de todos os estados de que efetivamente há uma ingerência climática excessiva de que efetivamente devemos alterar as nossas práticas danosas para o ambiente e para a biodiversidade e isso até o momento não foi ainda possível demonstrar mas acredito que estejamos a caminho desse reconhecimento que poderá ser declarado não só pela Comissão de Direito Internacional pelo próprio Tribunal Internacional de Justiça na alguma questão que venha a ser colocada ou pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar ambos das Nações Unidas em alguma questão relativa também ao uso dos mares ou até ao subsolo marinho nomeadamente a propósito de mineração marinha em alto mar que é uma das atividades economicamente mais apetecíveis cada vez mais apetecível essa busca de minérios raros no alto mar portanto distinguir é relativamente fácil mas dar o salto que nos permita dizer temos uma nova norma de oscógenes para além das clássicas normas que nós tínhamos de direito imperativo internacional não é tão fácil mas o que é certo é que isso já começa a ser falado e todos nós como juristas podemos contribuir para a construção dessa nova norma internacional de direito imperativo em matéria de sistema terrestre se começarmos todos a falar sobre isso e se criar assim um consenso jurídico internacional quanto a essa necessidade e a essa existência eu gostava agora de responder a uma questão que foi colocada aqui pelo slide alguém que finalmente já conseguiu entrar portanto será Isabel Nader que nos pergunta se havendo uma legislação específica internacional sobre o direito do sistema terrestre qual seria a conectividade que impulsionaria os países à sua observação Ora bem no caso de países com uma biodiversidade riquíssima como é o caso do Brasil aquilo que seria o maior incentivo à preservação ao reconhecimento do direito do sistema terrestre seria o reconhecimento internacional por todos os estados do mundo da contribuição que o Brasil dá se der e na medida em que der para a preservação daquilo que alguns consideram ser o património mundial ou património da humanidade nomeadamente a floresta amazónica portanto os valiosíssimos recursos naturais do Brasil só podem ser preservados à custa do esforço do povo brasileiro do esforço de não desflorestar do esforço de não destruir o habitat das espécies e esse esforço deve ser reconhecido se fizermos a ponderação entre os mais e os menos os contributos positivos e os contributos negativos de cada país para a globalidade do sistema terrestre acredito que o Brasil seria um dos países com maiores contributos positivos desde logo pela sua dimensão e pelo valor dos sistemas e dos ecossistemas que se encontram no território brasileiro que tem verdadeiros biorreatores que tem zonas de hiper biodiversidade e que nessa medida deve ter um reconhecimento internacional portanto para alguns países o incentivo para o reconhecimento do direito do sistema terrestre é simplesmente o saberem o papel que desempenham nesse sistema terrestre pelo facto de serem grandes países e mais do que grandes países com ecossistemas muito interligados o Brasil depende a Amazónia depende diretamente do Saara a fertilização da Amazónia resulta dos ventos que através do Atlântico trazem areias do Saara que vão fertilizar com as chuvas a floresta amazónica portanto as zonas tropicais têm a beneficiar com outras zonas da terra e esta interligação deve ser reconhecida e portanto o contributo e o papel dos países que têm esta hiper biodiversidade para o sistema terrestre global deve ser reconhecido portanto o país que mais estaria a ganhar com esse reconhecimento penso que seria o Brasil porque o seu contributo globalmente ponderando os mais e os menos é um contributo seguramente muito positivo Obrigado doutora chegou aqui uma pergunta do professor Clóvis Mariviani da Silveira diz o seguinte os desafios de um direito do sistema terrestre parece nos colocar no limiar entre o jurídico e o político e evoca a incapacidade dos atores por excelência do direito internacional os estados em reagir ao problema tendo isso em conta que papel a senhora atribuiria à sociedade civil enquanto subjetividade jurídica na construção de soluções globais Ora bem o papel da sociedade civil o papel da sociedade civil é na minha opinião cada vez maior a sociedade civil organizada ou não organizada isto é através de associações representativas ou seja organizações não governamentais ou de forma não organizada simplesmente cada um de nós individualmente tem diferentes formas de contribuir e de colaborar para aquilo a que se começa a chamar a transição ecológica justa a transição ecológica justa que nós aqui na Europa queremos para a qual queremos contribuir é uma transição para a qual os cidadãos podem contribuir bom da forma mais evidente e que se tem visto nas notícias todos os dias e todas as noites quando abrimos a televisão é destituindo governos esta é uma forma muito direta que os cidadãos têm sem precisar de associações ou partidos políticos mas simplesmente manifestando-se de destituir os seus governantes quando eles não respeitem e não cumpram o interesse público que é também um interesse ambiental uma outra forma possível é mais interna mais individual é da alteração de estilos de vida esperamos que aqui na Europa com esta situação de crise que se seguirá à ultrapassagem da pandemia nós possamos vir a ter novas formas de consumo mais ecológicas novas maneiras de satisfazer as necessidades até com menos consumo nomeadamente através da desmaterialização através da digitalização por isso a União Europeia aprovou já em 2020 o programa europeu para a economia circular que propõe novas formas de produzir novas formas de consumir e que são mais circulares com menos extração de recursos e com menos produção de resíduos e com igual ou maior qualidade de vida os cidadãos podem também contribuir por fim há outras formas mas eu queria citar estas três repito destituindo governos mudando estilos de vida e a terceira forma é contribuindo através de mecanismos de ciência cidadã para produzir mais conhecimento sobre o ambiente e sobre o sistema terrestre a União Europeia com a sua proposta de criar um gémeo digital da Terra ou seja um sistema informático um sistema digital com toda a informação que nós pudermos juntar sobre o funcionamento das diferentes camadas do sistema terrestre a geosfera a hidrosfera a atmosfera a criosfera a magnetosfera a litosfera as várias esferas do nosso planeta digitalmente mostradas nas suas interações mútuas e esse sistema digital não é só feito através de satélites ele é feito também através dos contributos dos cidadãos que com os seus smartphones e com as aplicações que já existem disponíveis no mercado incorporam informação que depois é trabalhada e digitalmente tratada sobre o sistema terrestre existem já aplicações para monitorizar no terreno o desmatamento da Amazónia não é preciso andar com drones não é preciso imagens de satélite há já aplicações móveis apps que me permitem tirar fotos fazer upload e com essa informação fazer o seu geoprocessamento integrando com as imagens dos satélites comparando e mostrando com muito maior qualidade e resolução de dados aquilo que está a acontecer no terreno ora o que eu quero dizer é que os cidadãos podem contribuir através de técnicas de ciência cidadã para melhorar o conhecimento do sistema terrestre porque só conseguimos proteger aquilo que conhecermos e só se conhecermos bem todo o sistema terrestre e as suas interações é que podemos protegê-lo passo a palavra ok muito obrigado professora Alexandra eu não sei se há mais alguma pergunta pendente nos lido aqui no no chat do youtube já a senhora já respondeu a todas e se não há mais perguntas eu passo a palavra para o professor Jefferson professor Jefferson ok professor Alexandre inicialmente fazer uma observação acerca desse link extraordinário que a senhora traz da ideia de proteção do sistema terrestre com as novas tecnologias a serviço do homem a serviço do planeta né essa esse despertar de consciência para o emprego adequado das novas tecnologias realmente ele parece ser fundamental para o avanço das práticas de preservação ambiental nós estivemos até em em dezembro último na universidade de Coimbra com uma proposta de breve discussão de novos modelos de gestão de risco né para atividades com o pressuposto da preservação ambiental né mas é evidente que isso sempre pressupõe que o homem esteja sendo servido pela tecnologia né hoje há uma uma dimensão construída por muitas ocasiões por exemplo de que um smartphone ou um tablet podem acabar com o analfabeto funcional né e é evidente que informação é muito diferente de conhecimento né inclusive o professor continua sendo elemento central e o pesquisador né para que essas tecnologias sirvam verdadeiramente a ciência o meio e o homem então os cumprimentos pela reflexão inovadora né acho que essa é uma característica da sua pesquisa extremamente relevante né são contribuições que volto a dizer provocarão aqui uma catarse na pesquisa do programa de pós-graduação e não tenho dúvida nas pesquisas desenvolvidas por todos aqui que nos acompanham né esgotamos aí as 350 vagas disponíveis né e temos aí a participação de quase 500 pessoas então não há dúvida que essa teoria ela será compartilhada né através de um grande debate na pesquisa em todo o país eu não poderia deixar de trazer uma reflexão aqui que diz respeito ao momento em que nós vivemos e que foi né cujo tema né a pandemia foi aludida na sua explanação né na parte final que diz respeito a condução das políticas ambientais e sanitárias do governo brasileiro e aí aproveitando o ensejo também para que nós possamos fazer um breve cotejo com as políticas adotadas na União Europeia mais particularmente em Portugal né quem sabe e é o universo mais próximo né da senhora evidentemente que as pesquisas que se desenvolvem elas dizem respeito a toda a Europa todo mundo né mas o questionamento vai no sentido de as decisões que o Brasil tem tomado em termos de política sanitária em termos de política ambiental as de política sanitária bem mais difundidas foram objeto de análise de toda imprensa europeia nas últimas semanas né e dizem respeito a embora breve supressão de dados relativos a contaminação do covid e também o número de mortes né um certo digamos desaparelhamento das políticas de saúde né nesse momento atual embora professor Alexandre eu acho que os brasileiros nesse momento tem um certo orgulho de dispor de um sistema público de saúde que evidente tem seus problemas suas mazelas né e não são poucas mas essa organização estatal ela tem de alguma maneira contribuído para que os problemas não sejam ainda maiores né mas a falta de uma organização central de políticas públicas de saúde é evidente que interfere interfere de uma maneira muito negativa então portanto a repercussão dessas políticas públicas de saúde e também das políticas ambientais né como a questão da tutela da Amazônia né cito uma em particular que foi a necessidade de que as ações de combate ao desmatamento implementadas pelo Ibama e a CTMBio que são né órgãos ambientais da nossa estrutura passem a ser autorizadas e comunicadas previamente ao exército né ou seja retirando a autonomia né não havia chegado isso ainda na Europa não é mas é uma decisão recente é retirando a autonomia desses órgãos né e outras questões que dizem respeito a a falta de monitoramento do desmatamento né o próprio governo federal através do INPE revelou que no mês de abril agora o desmatamento cresceu 65% né outros institutos falam em percentuais maiores como isso tem chegado à Europa não só a repercussão em relação à imprensa mas no meio acadêmico os debates científicos né isso pode comprometer a imagem do país internacionalmente até que ponto né isso interferirá qual é a real dimensão da absorção de tudo isso que acontece no Brasil em termos de política de saúde política sanitária né mais especificamente em relação a essa catástrofe que vivemos e política ambiental agradeço a sua questão não é uma questão fácil em parte obriga-nos a fazer um bocadinho de futurologia porque não sabemos como é que os Estados se vão comportar a partir de agora e no futuro mas na Europa ao nível da União Europeia não falo por cada Estado Membro e as políticas de cada Estado Membro de reação à Covid-19 têm sido diferentes a Suécia começou por não se fechar começou por não fazer qualquer tipo de confinamento e depois arrependeu-se a Holanda seguiu mais ou menos o mesmo caminho outros países fizeram um confinamento fortíssimo como foi o caso de Portugal a França também e portanto aí não houve uma atuação única porque os sistemas de saúde são competência nacional dos Estados e não da União Europeia que não tem competência para gerir nada em matéria de saúde mas já em termos de ultrapassagem da crise da terrível crise económica que está a ser provocada por esta situação da pandemia em todo o mundo e particularmente nos países da Europa a União Europeia está a conseguir chegar a um consenso que passa pelo apoio aos Estados membros que tenham maiores dificuldades do ponto de vista social vai haver um aumento do déficit brutal Portugal está estima-se mudámos ontem o nosso ministro da economia estima-se que venha ter uma situação terrível de quebra da arrecadação de impostos e ao mesmo tempo de reorientação de todas as receitas do Estado para o apoio às famílias para o apoio às empresas para o apoio até aos profissionais independentes aos profissionais liberais aos advogados por exemplo que também estão numa situação de grande desespero os tribunais pararam e os processos pararam portanto o governo tem criado mecanismos de apoio social e a União Europeia está a chegar a acordo quanto a dar um apoio financeiro extremamente expressivo estamos a falar de milhões aos países mais carenciados que tipicamente são os países do sul da Europa os países mediterrâneos e os países do leste da Europa que é o centro europeu mas que corresponde ao leste da União Europeia e esse apoio no caso português é condicionado em primeiro lugar à aprovação de um novo imposto sobre a poluição e em segundo lugar ao aumento do imposto que nós já temos sobre os plásticos a União Europeia diz nós ajudamos nós damos-vos milhões mas exigimos que vocês façam reformas estruturais ao nível da fiscalidade verde e que introduzam um novo imposto e reforcem outro imposto com isto a União Europeia consegue incentivar os Estados a ter melhores políticas ambientais e essa é a determinação desta nova Comissão Europeia que já foi assumida em dezembro de 2019 portanto ainda não sabíamos não sonhávamos o que vinha lá em termos de pandemia e já a União Europeia tinha anunciado o seu Pacto Ecológico Europeu o European Green Deal mas após a situação terrível pela qual estamos a passar o European Green Deal tornou-se mais sério e mais importante e foi aprovado um fundo específico da União Europeia para a transição justa porque a transição transição energética por exemplo mas a transição ecológica em geral vai fazer com que algumas atividades económicas deixem de fazer sentido que desapareçam estou a pensar por exemplo em indústrias que faziam talheres de plástico e pratos de plástico e copos de plástico há muito tempo que em França havia um imposto ecológico chamavam-lhe o imposto piquenique porque era um imposto que incidia só sobre esses descartáveis de plástico nós aqui em Portugal não tínhamos isso e tínhamos fábricas que faziam esse tipo de material essas fábricas felizmente adaptaram-se e reconverteam-se muito rapidamente neste momento estão a fazer viseiras aquelas viseiras transparentes que se põem em alternativa à máscara portanto as empresas vão ter que se adaptar vão ter que tentar transformar-se ou então morrer e essa morte não é só uma morte de pessoas jurídicas de empresas é também uma morte em termos de rendimento das pessoas e das famílias porque vai causar muito desemprego e é aí que vai fazer falta o tal apoio do fundo para a transição ecológica justa esperamos que a União Europeia tenha formas imaginativas de apoiar as pessoas nomeadamente a criar o seu próprio emprego a criar sistemas sustentáveis de produção através de reciclagem por exemplo há muitas pessoas desempregadas cá em Portugal que o que estão a fazer agora são máscaras coloridas assim umas máscaras com flores muito bonitas e que a malta jovem gosta mais de utilizar do que as máscaras cirúrgicas brancas e azuis e portanto em vez de pagar um euro pagam dois euros mas têm uma máscara toda bonita e isso é um apoio para as famílias que não têm outro rendimento e que tentaram reinventar-se portanto é isso que vamos ter que fazer aqui na Europa há um apoio muito grande à inovação à inovação ecológica nós em Portugal já temos a eco inovação na nossa legislação na lei da indústria responsável e por isso nós acreditamos que vamos tentar ultrapassar da forma mais sustentável possível esta situação de crise passo a palavra muito obrigado professora Alexandra brilhante como sempre exposição incrível fronteira de conhecimento no direito ambiental e com certeza colocações que sempre influenciam o direito ambiental brasileiro refletem o direito ambiental brasileiro e esse diálogo permanente com Portugal especialmente a Universidade de Coimbra é uma fonte que tem contribuído muito para as nossas pesquisas no Brasil e eu gostaria de agradecer e passar a palavra para o professor Jefferson fazer os agradecimentos finais bem professora Alexandre inicialmente agradecimento pela resposta muito bem posta evidente é uma questão desafiadora aproveitando o início de sua fala é impossível nós fazermos um exercício de futurologia que se tem é esperança volta a empregar esse termo que realmente se espera que possamos ter uma nova estrutura uma nova dimensão uma nova consciência até uma nova proposta da ideia de natureza humana né então ficamos todos esperançosos de que isso aconteça gostaria então em nome do programa de pós-graduação de direito da Universidade de Caxias do Sul agradecer a disponibilidade né ter respondido de forma totalmente receptiva os questionamentos que chegaram né as suas reflexões tivemos tivemos aqui 460 pessoas né é o nosso maior público da Universidade de Caxias né numa live então isso demonstra também a importância da sua pesquisa né e a importância que todo esse trabalho todas essas obras tem para a pesquisa aqui no Brasil né cumprimentar todos que estiveram nos acompanhando também alunos professores né de diversos locais do país os nossos professores da casa que também participaram com os questionamentos né e renovar de fato os votos de que possamos aprofundar a parceria que estamos iniciando aqui né e procurar arquitetar e construir questões de pesquisa com auxílio mútuo né e contamos muito imensamente com as suas contribuições vamos agora sem dúvida aprimorar e aprofundar o estudo dessa nova teoria apresentada então realmente é uma satisfação enorme em recebê-la aqui de maneira embora de maneira virtual aqui na Universidade de Caxias muito agradecido professor Alexandre eu é que agradeço o prazer foi todo meu e é uma honra colaborar com a Universidade de Caxias do Sul e cumprimento todos enfim num abraço que se estende para lá do oceano e que eu espero que possa prolongar-se no futuro com novas oportunidades como esta ou de outra forma para podermos mais uma vez trocar ideias aproveitei para enviar aí pelo chat algo que peço que partilhem depois também com quem estiver interessado é uma proposta de uma leitura simplesmente porque uma das questões colocadas era sobre bibliografia isso é uma obra sobre os limites do planeta que tem uma coordenação conjunta de autores do Stockholm Resilience Center e de Portugal também e portanto é um pequeno contributo que nós demos para a reflexão sobre o sistema planetário e os limites do planeta Perfeito obrigado pela indicação professor Alexandre saudações agradecido novamente para vocês também para vocês também muito obrigada a todos prazer em vê-los e enfim boa sorte agora para os próximos tempos que ainda não são os melhores mas que vai melhorando devagarinho da mesma maneira tomara que termine tudo bem Música